Ora, muito boa tarde, cá está o compadre Lentejano mais uma vez, hoje com uma receita de frango fricassé à maneira da Alemanha. Tenho aí um outro vídeo com frango fricassé à portuguesa, por acaso foi o meu exame final na escola de cozinha. Tenho sempre boas recordações, como tenho boas recordações desse tempo na escola de formação profissional de Santarém, de alguns colegas, professores, de algumas pessoas da cidade de Santarém, como de Almeirim e Alpiaça, que tenho sempre boas recordações, conheço lá boa gente. Portanto, começa-se por ferver a água com cebola, alhos e louro e salas. Coce-se a perra do frango, pode ser um frango inteiro também. Coce lentamente, mais ou menos uma hora, para ir largando o gosto da cebola, do alho e do frango no caldo. O caldo vai se aproveitar todo. Depois deixe-se para fazer e desfia-se. Agora aquece um bocado de azeite e aloura-se aqui os cogumelos com cebola. Gosto mais assim, há pessoas que metem logo isto cozido no fricassé, prefiro perigir primeiro, para largar aqui o gosto de cogumelo e cenoura aqui, que é um gosto muito bom com alho e cebola. Fica já um bom suco aqui no tacho. Agora reservas e cogumelos com cenoura. Agora mete-se duas colheres de manteiga. Junta-se farinha. Isto é o morro. Mexe rapidamente. Mexe muito bem para não fazer gulmos. Vai soltando o caldo que está quente. Tem já aqui o gosto do frango e do alho e do louro e da cebola. Está muito gostoso. Vai-se sempre mexendo para dissolver bem. Depois mistura-se as natas ao leite. Pode-se fazer também só com o caldo, que é uma vida muito gostosa. Mas pertence assim, natas ao leite. Vai-se sempre mexendo. Agora mete-se malaguetas, sal, pimenta, carilho, noz-moscada, para dar aqui o gosto. Isto é mais ou menos um bechamel. Agora junta-se as carnes do frango, os legumes, pervilhas. Isto vai engorçar com a gelatina do frango. Isto tudo vai-se misturando o caldo a gosto. O caldo está quente. Cozinha uns 15 minutos. Depois junta-se os espargos. Espargos de frasco, já cozidos. Salsa e sumo de meio-limão. Mexe bem e reserva-se para o lado, para ficar a cozinhar mais um pouco lentamente. E tomar de gosto. Isto tem tudo de muito gosto. Não precisa de muita coisa, porque o caldo fica muito gostoso. Agora derrete-se uma colher de manteiga. Brinche aqui o arroz uns 4 ou 5 minutos de manteiga. E mete-se o dobro, mais ou menos o dobro do caldo do arroz. Não precisa de cebola, nem vai nada, porque o caldo já tem o gosto todo lá. O arroz coza uns 15 minutos, lentamente. E pronto, está tudo preparado. Agora serve-se. Isto é uma receita que se faz na Alemanha. É muito gostoso. É diferente do frango fricassé à portuguesa. Mas são os dois muito gostosos. O molho fica cremoso a gosto. Vai-se batendo caldo. No fim, se bater caldo demais, não faz mal nenhum. Se covilhas um bocado de farinha por cima e mexes bem, fica o caldo cremoso. E é assim. Pronto. Até à próxima. Pronto.